Se você fosse contratar uma arquiteta hoje, para fazer a obra da sua casa dos sonhos, qual dessas duas profissionais você escolheria? Essa aqui. A primeira? A primeira. E se você fosse contratar uma advogada para te ajudar em um trâmite jurídico, qual dessas duas profissionais, só pela imagem, você contrataria? Com certeza da direita. Da direita. Se você fosse fazer um procedimento de harmonização facial, qual dessas duas profissionais você confiaria o seu rosto? Você, querendo ou não, a sua imagem está comunicando algo. Não basta ser uma excelente profissional da sua área se você não comunica que é, através da sua imagem pessoal. Diz muito a respeito de quem você é, sem você ao menos dizer uma palavra. Você deseja elevar a sua percepção de valor, ser uma mulher mais elegante e que a sua imagem transpareça a excelente profissional que você é? Eu posso lhe ajudar. Clique no link da Bill e agende a sua consultoria de imagem pessoal.